Essa é a história daquele minuto Que não tinha nada pra comer Nem padromia numa casa Nem pra andar num carro de louco Raio de princípio Deus agradece mesmo assim Tudo tão lá no flow Vamos embora Minha história Amor Minha história É do meu de sete milhões Que veio da rua Amor Minha história Amor Minha história Amor Minha história Amor Minha história Vieste de longe, agora vais longe Ninguém vai te agarrar nessa fama, neste mundo Eu faço isso com o dinheiro, com a minha música é dinheiro O meu passado, eu to aqui por amor Em verdade eu vou agradecer, eu vi de longe, eu dormia nas praças Eu dormia nas barracas, quem diria, nem sou eu sujo Eu dormia, era um rapaz encardido É verdade, nesse contratempo, trabalhei num tempo Mas quem trabalha o meu tempo é o criador E é verdade, nessa dor estou aqui metendo neste microfone E é verdade, na corrida da viagem dessa vida E é verdade, vamos viajar Mas não se apre, que o mundo é muito complicado Muito aqui, para complicar, não duplo Obrigado nesse festival Meu nigga, tamo junto no céu Lá embaixo, porque puto lá parou várias vezes Não tinha aqui ninguém lhe ajudar naquela escola Porque eu porque não tinha nada, não tinha book Só, só mantei a minha história Com esse meu pensamento que veio de ser poder É cantar e é verdade e dançar comigo mesmo Ganhei da minha vida, vou encontrar Manaliza e é verdade Trust me, estou contigo, menina tu E és que me salvou do inferno Agora estou no paraíso E é verdade, nesta vida a minha história Amor Amor Minha história Amor Amor E eu leio de 7 milhões E é verdade Amor Minha história Minha história Para comer, nesta vida eu sei que vou morrer Sei que vou morrer Eu sei, todo mundo deixa este mundo Mas muita gente se importa com a riqueza Não se importa com a salvação Mas eu me importo Nossa salvação E é verdade Pregar a verdade hoje em dia Ajudar a outras ovelhas Neste mundo Perdido a Angola Mas a gente não está perdido Nesta África E é verdade Manaliza Fui-se embora Viajou Mas também eu vou viajar mais alto Vou marcar a minha história Nessa despedida aqui Gente, eu danço lá comigo Trabalho para todo Todes dessa era Minha ferida Deste meu coração Menina, não Vinha faltar respeito Não vinha tentar Contra mim Matéi reiras E vim ter problema Porque eu não tenho nada a ver Com as vossas histórias Não tenho a ver Quem faço no hip hop É mais do que história Eu amo A minha história E eu para Eu comei Engraxava o sapato Lavava o carro E é verdade Não pode Deitura Obrigado Aqui Pois vou Estou contigo E é verdade Dando isso Pois de ouro Mourada Estamos juntos Manaliza Ok Fique bem Amor Minha história Amor Amor Obrigado Não duplo Para todo Nessa vida Eu vou dormir Em paz Deus é grande Mas nascer No céu É bom Não ignora Aquele menino Que vejo Que vejo Naquela vida Real Que você não veja Não tem nada Tem troco Para dar Nessa TV Nesse rádio Aquilo anda Tudo é corrompido Tudo é dinheiro Fazer por amor Faixa voar a arte Não mata a natureza Da música Faixa voa Porque eu não quero pedir Faixa voa Vocês Eu me ajudo todos os dias Vou ajudar O livro De sete minutos E o Ribeira O meu cota Dona Marlene Fique bem Em minhas cotas E a deixei O maculúcio Minha boss Minha boss E a Letícia Obrigado Minha cota Dona Letícia Minha boss Meu patrão Maculúcio Aquela esquina Onde eu durmo Na rainha ginga Geralt vai para toda a gente Geralt vai para toda a gente Fiquem bem vocês Não se inclinem no quê? Nesse mundo Inclinem a Cristo Conquistamos com a fé E vamos à frente Diretura Obrigado 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 Dura Dura